Chefe Estado-Maior-General fala em que o Força de Defesa Timor-Leste, Maisor-General, Lerê Anantimor-Hatetem, Governo tem que controlar pistola polícia científica e investigação criminal em Nebetona e Timor-Leste, Tamsa Sangueira-Nian, Laosato-Halimar. Lerê-Hatetem, tuir Constituição República Democrática Timor-Leste, Instituição Rua Hanessan Polícia Nacional Timor-Leste, não fala em que o Força de Defesa Timor-Leste, mas que o Direito Carquilat, mas que o Governo decide só se aquilo para o PSIC, mais melhor em mudar de elementos de segurança considera, método referida a LOS, também o Governo Liliu, Ministério Interior, não Ministério da Defesa, tem que ir à coordenação para o problema de Iracné. Armas, né, e tem a Constituição de Ancata, em São Rua, e se tem o Pentele, mas tem que ir, nem a Bela Carquilá. E agora o PSIC, né, lá tem, nós lá temos, se é civil, nem militar, nem polícia, nem polícia, porque a Ácataia tem, mas tem que ir para a plícia, mas tem a CIDA também, não tem a LOS, Polícia. Se você tem o contrato, depois convite a CIDA, não tem que ir, mas tem que ir para que o Governo, tem que ir, onde tem que ir para asam, porque o Governo tem control, nós temos o IGU, em FBI, então, em jogo, nesse desempenho, que é o comando, o Polícia não é o ZY, que é muito bem, mas tem que ir para o ZY. E não tem o governo que estudia. Porque material de guerra não é o OEM. E agora, se agora se discutirão, o OEM é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Sem dúvida, isso é uma responsabilidade. E entramos, nós temos o militar e a polícia. Lá é. Há milha os policiais, há milha os militares. Bem, nós temos que ir a bolsa, carquilha, ou falem. E tem que responsabilizar. Há milha os militares, carquilha, carquilha. Antes, o Ministro de Defesa Filmino Paixão informa, membro de Polícia Científica de Investigação Criminal e a direito de usar armas hiragne, para que a necessidade não tenha autorização dessa instituição. A instituição é aprovada pelo Conselho de Ministro, para não usar hiragne, tanto os hiragnes, os hiragnes, os hiragnes, os hiragnes, ou os hiragnes, os hiragnes, os hiragnes, os hiragnes, e pistolas na ronda em maio de outono. E como aprovado o seu governo, aprovado o Conselho de Ministros, de modo que implementa isso. Agora, isso usa o porte-a-me e tudo, e regra de empenhamento. Lá os carpas, tu tiras, viras. Só se usa e o tempo não é necessário, porque psique, rala o serviço, não é? O serviço não é, sim, o serviço de inteligência militar, o serviço de inteligência polícia, não é, não é sofisticado, tem, tem. O crime, sim, é fino, o serviço de inteligência polícia, que está matando o Conselho de Teta, só o senhor não é o que está, e o senhor tem impedimento de barrac durante o serviço. Também é o estado, o governo turu, Haneuí, decidir para o senhor tem que ir, tanto, ir à proteção para o senhor. Mas, quando não é, antes de usar arma hiragnes, membro psique, o senhor tem que retar autorização, também instituição e o IDEC e a regra de empenhamento de RACIC. Gasparina de Souza, Tito Livio, ZMN. Obrigado.